Ele é uma era maravilhosa, mas milagre aconteceu Caminhou-o sobre as águas, porque ele tem poder Ele abriu uma vez, e o povo passou a pé O homem das mansuradas é Jesus de Nazaré O homem das mansuradas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Mas o homem das mansuradas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí Sinta ele aí, sinta ele aí Olha ele aí Eita, glória! Glória a Deus!